Hoje é dia de TBT Não mata a saudade Céluar descarregado A prova de recaída Quero ver ninguém com zero De bateria Lembrar até que eu lembro Sofrer até que eu sofro Não tem pra onde correr Eu vou estar de volta E voltar pro boteco de novo Hoje é dia de TBT Tô bebendo todas e lembrando de você Tá chorando aqui só tem um violão Cada recordação Vai dar com colo e crão Hoje é dia de TBT Tô bebendo todas e lembrando de você Tá chorando aqui só tem um violão Cada recordação Vai dar com colo e crão Sofrer assim até que é bom Quando a Rafael fugiu de mortel Maredão focaça Quando o Rafael Felipe da Piqueira Sema Um boteco sem dinheiro É só pra passar vontade Tomando a audacia Tomar na saudade Céluar descarregado A prova de recaída Quero ver ninguém com zero De bateria Lembrar até que eu lembro Sofrer assim até que eu sofro Não tem pra onde correr Tem vontade de voltar De voltar pro boteco de novo Hoje é dia de TBT Tô bebendo todas e lembrando de você Tá chorando aqui só tem um violão Tá na recordação Vai dar com colo e crão Hoje é dia de TBT Tô bebendo todas e lembrando de você Tá chorando aqui só tem um violão Tá na recordação Vai dar com colo e crão Hoje é dia de TBT Tô bebendo todas e lembrando de você Tá chorando aqui só tem um violão Tá na recordação Vai dar com colo e crão Hoje é dia de ter bebê, bebendo todas e lembrando de você Vai chorando aqui só tem um violão, cada recordação vai pago com litrão Sofrer assim até que é bom Black Cedis O repertório vai fazer de Fortaleza, vai forrozão Black Cedis O repertório vai fazer de Fortaleza, vai forrozão É pra dançar, é pra beber Enquanto uns apostos a gente ganha Enquanto o povo fala a gente ama Na cama não tem espaço pra maldade O mundo tá querendo afastar nós dois E o nosso amor tá cada vez mais forte Como o canão da boca de quem duvidou A gente junto tá dando uma sorte Quem disse que a gente não ia dar certo, que nós dois não combinava Tá se mordendo de raiva Tá se mordendo de raiva Quem disse que era só mais um lance e um de uma semana e não passava Tá se mordendo de raiva Tá se mordendo de raiva Quem disse que a gente não ia dar certo, que nós dois não combinava Tá se mordendo de raiva Quem disse que era só mais um lance e um de uma semana e não passava Tá se mordendo de raiva Tá se mordendo de raiva E pra quem duvidou quebrou a cara Black Cedis Black Cedis Paredão Fogaça Vai na pegada e no sumir Enquanto uns apostos a gente ganha Enquanto o povo fala a gente ama Na cama não tem espaço pra maldade O mundo tá querendo afastar nós dois E o nosso amor tá cada vez mais forte Tô no canão da boca de quem duvidou A gente junto tá dando a sorte Quem disse que a gente não ia dar certo, que nós dois não combinava Tá se mordendo de raiva Tá se mordendo de raiva Quem disse que era só mais um lance e um de uma semana e não passava Tá se mordendo de raiva Tá se mordendo de raiva Quem disse que a gente não ia dar certo, que nós dois não combinava Olha aqui, tá aqui, tá aqui se fazendo Tá se mordendo de raiva Quem disse que era só mais um lance e um de uma semana e não passava Tá se mordendo de raiva Tá se mordendo de raiva E pra quem duvidou Quebrou, quebrou a cara Black CDs Black CDs Varei dia papai, chegou Estourou Estourou Fugiu a minha mão Black CDs Black CDs Black CDs Já tô entrando em contato com os parceiros de cachaça Sexta-feira Sexta-feira chegou e eu não vou ficar em casa Já enladei meu paredão E aqui tá bem voltada É hoje que eu vou tomar banho de gelada Sexta-feira Sexta-feira chegou e eu não vou ficar em casa Sexta-feira chegou e eu não vou ficar em casa Já enladei meu paredão Na minha pica pitonada É hoje que eu vou tomar banho de gelada Sexta-feira Em contato com os parceiros de cachaça Sexta-feira chegou e eu não vou ficar Já enladei meu paredão Na minha pica pitonada É hoje que eu vou tomar banho de gelada Sexta-feira 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 Quem pegou, 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 não pega mais Quem pegou, 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 não pega mais O amor de balada virando o amor da minha vida Quem diria que eu beijaria mesmo a boca todo dia Hoje é a sexta mais estranha da minha vida Já passou das outras eu nem toquei em bebê Eu mudei de celular, no passado não me achar Na balada tirei meu nome da lista Eu achei sem procurar, vissei só de provar No coração pendurei uma plaquinha que dizia Quem pegou, 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 não pega mais Quem beijou, 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 não pega mais Quem um amor de balada virando o amor da minha vida Quem diria que eu beijaria mesmo a boca todo dia Lec Cidês Lec Cidês Para Rafael, Rafael, fugiu do motel Matheus, para fogar, Sete Ago Rocha Eu achei sem procurar, ninguém me achar Na balada tirei meu nome da lista Eu achei sem procurar, vissei só de provar No coração pendurei uma plaquinha que dizia Quem pegou, 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 não pega mais Quem beijou, 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 não beija mais Quem um amor de balada virando o amor da minha vida Quem diria Quem pegou, 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 não pega mais Quem beijou, 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 não beija mais Quem um amor de balada virando o amor da minha vida Quem diria que eu beijaria mesmo a boca todo dia É pra tocar no paredão Black CDs É pra tocar no paredão música nova Eu tava lá no sítio, curtindo com a galera Eu passei dos limites, comando geral Eu misturei tequila com os colpites E voltando pra casa, fui parado no amplite O guarda me parou Esse bicho tá muito doido Seu guarda, por favor me libere Foi só três latinhas ali no sítio com a galera, por favor Aqui ó Seu guarda me libere Senão eu vou correr Tô bebo, tô bebo, tô bebo Eu bebo, tô bebo, tô bebo Bebo, 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 tô 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 bebo, bebo, bebo Vai, toca no paledão Bora meu parceiro Rafael, tá fugindo o motel Vamos agora é bater, estourou Eu tava lá no sítio, curtindo pra galera Eu passei dos limites, comando gelas Eu misturei tequila com escobrits Vim portando pra casa, fui parado num rapiste O guarda me falou Esse bispo é muito bom Vixe, seu guarda por favor Foi só três latinhas Me libere por favor Black Cedrez Seu guarda me libere Senão eu vou correr Tô bebo, tô bebo, tô bebo, bebo, bebo Tô bebo, tô bebo, tô bebo,oto bebo, bebo Tô 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 bebo Pra tocar No paredão Paredão fogassa Felipe da Pica Irassema é show Vale Thiago Rocha Meu patrão Pizario é o rei da pizza Na rua da rocha, equipe de vaquejada Vai, porrozão Repertório novo, vai Na vaquejada, vai na vaquejada Alô, de onde forro de açoite Vai, porrozão, vai, porrozão Eu digo assim É quem gado e vaqueiro É quem gado e vaqueiro Ela não pode ver cavalo Que pensa que é dinheiro É quem gado e vaqueiro É quem gado e vaqueiro Ela não pode ver cavalo Que pensa que é dinheiro Repertório, música nova Vai, porrozão, vai, porrozão Vai, por cima Olha, chega na vaquejada Querendo ser patricinha Junto com as amigas Ela nunca tá sozinha De olho na pista Procurando o campeão Falando pras outras E vai botar pressão O loco, tô grita Valeu, pô Corri pra pista Pra ver quem foi O loco, tô grita Valeu, pô Corri pra pista Pra ver quem foi É quem gado e vaqueiro É quem gado e vaqueiro Ela não pode ver cavalo E pensa que é dinheiro É quem gado e vaqueiro É queimba de vaqueira, ela não pode ver cavalo e pensa que é dinheiro Olha a chegada vaqueijada querendo ser patricinha No que com as amigas ela nunca tá sozinha E olhou na pista procurando campeão Falando pras outras e vai botar pressão O Lago Tombriga valeu o goi, corre pra pista pra ver quem foi O Lago Tombriga valeu o goi, corre pra pista pra ver quem foi É queimba de vaqueira, ela não pode ver cavalo e pensa que é dinheiro É queimba de vaqueira, ela não pode ver cavalo e pensa que é É quem é queimba de vaqueira Vai com o Rosão, é quem tá de vaqueiro É quem tá de vaqueiro, ela não pode recabar E pensa que é dinheiro Fora nada do meu vaqueiro Fora Chico Rabelo, estourou André meu tratador, vai Bota a pressão, bota a pressão Vai com o Rosão ao vivo Bora Bruno Rabelo Não fala não pra mim, bebê Senão eu morro de bebê Nessa força que eu tô, não dá É só você pra me salvar E meu parceiro é de o DFM96, a rádio de Natal Romero vai com o Rosão ao vivo É pra tocar no paredão Lavei minha saudade, pebi nos Danone Travei-se a vontade de te ver Só onde que o ande da minha cabeça Eu já tô vendo a porra de chaqueca Lá vem meu orgulho, perdendo a vergonha Não manda enchendo E os dedos temendo com vontade de ligar Já tô com medo de me rejeitar Não fala não pra mim, bebê Senão eu morro de bebê Nessa força que eu tô, não dá É só você pra me salvar Não fala não pra mim, bebê Senão eu morro de bebê Fala nem pra que eu sou seu amor Me ajuda por favor Lá vem minha saudade, pebi nos Danone Pra ver se a vontade de te ver Só onde que o ande da minha cabeça Eu já tô vendo a porra de chaqueca Lá vem meu orgulho, perdendo a vergonha Não manda enchendo Os dedos tremendo com vontade de ligar Lá vem meu orgulho, perdendo a vergonha Me ajuda por favor Romero vai forrózão ao vivo Travando tudo, réis de CD Bora, Platão É na pegada do Romero, para o gol Loto CD, Black CDs Vamos embora no forró Black CDs Black CDs Black CDs Black CDs Repertório novo, ei Romero vai forrózão ao vivo Uh, uai, uai, uai Rodo becos e vienelas E não me compreende Que tenha a beleza dela Sou do morro, sou favela Mas o coração se apaixonou Por essa cintarela Ela é da zona sul Lourinha de olho azul E o rito é ser o pai dela Só porque eu sou neguim Moro no barraquinho Mas dei a chave em tudo Eu falo é só pra ela Hoje ela vem me ver Eu vou bater uma real pra ela Hoje ela vem me ver Eu vou bater uma real pra ela Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser casar eu caso Vamos brincar de amar somente eu e você Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser casar eu caso Vamos brincar de amar somente eu e você Meu patrão Thiago Rocha Vamos lá Ei da pizza na Vila Peri Alô meu parceiro Arthur Zinho Comercial Black Cintarela Black Cintarela Eu vou brincar de vila Se não me encontrei Ninguém que tenha a beleza dela Sou do morro sofá dela Mas meu coração Se abaixou por essa cintarela Ela é da zona sul Lourinha de olho azul E o rito é ser o pai dela Só porque eu sou neguim Moro no barraquinho Mas dei a chave em tudo Meu coração pra ela Hoje ela vem me ver Eu vou bater uma real pra ela Hoje ela vem me ver Eu vou bater uma real pra ela Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser casar eu caso Vamos brincar de amar somente eu e você Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser casar eu caso Vamos brincar de amar somente eu e você Ô, mero, 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 rosão Vinha de terra e bota, dá comigo, agora eu curtei Olha a pegada do patida Olha a ruta Olha o patrão é desmar Fugiu, meu imortel Black CDs 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 Black CDs